Top 5 Bairros Mais Ricos do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro é deslumbrante e chama muita atenção de brasileiros e estrangeiros por sua tamanha beleza. Sendo assim, pessoal, os bairros mais ricos do Rio de Janeiro é sempre algo de interesse e curiosidade para quem deseja viver em locais privilegiados, é claro, né? E o Rio de Janeiro tem muitos locais assim. Investir em imóveis de grande valorização imobiliária e até mesmo para aqueles que desejam conhecer os bairros que possuem maior riqueza e prosperidade econômica. Agora, se você está em busca de bairros tranquilos para visitar, morar e viver tranquilamente, com uma boa infraestrutura e o alto índice de desenvolvimento humano, o IDH, na cidade do Rio de Janeiro, aqui está os Top 5 Bairros Mais Ricos do Rio de Janeiro e o último vai te surpreender. Seja muito bem-vindo ao canal PrimLife. Aqui você vai ter dicas, informações e os melhores conteúdos. E não esqueça de deixar seu like, fazer sua inscrição e ativar assim, pessoal, o sininho de notificações. E caso queira nos presentear, seja membro. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Rio de Janeiro A cidade que é conhecida por suas belezas naturais, riqueza e cultura, desperta muita curiosidade. E é por isso que apresentaremos para vocês, pessoal, os 5 bairros mais ricos do Rio de Janeiro, revelando endereços preferidos dos mais prósperos na cidade maravilhosa. Em 5º lugar, Barra da Tijuca A Barra da Tijuca é um dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. Barra da Tijuca A Barra da Tijuca é uma área em constante crescimento e desenvolvimento no Rio de Janeiro. Por isso, seu metro quadrado não chega aos valores dos bairros da zona sul-carioca, né, pessoal? Porém, não fica para trás, atingindo um marco de quase 10 mil reais por metro quadrado nos últimos anos com uma localização bem estratégica, cercada por belas praias e lagoas. A Barra tem atraído cada vez mais investimentos em moradores de alto poder aquisitivo. Agora, se você está em busca de bairros tranquilos para visitar, morar e viver tranquilamente com uma boa infraestrutura e o alto-wind desenvolvimento humano, IDH, na cidade do Rio de Janeiro, aqui está uma ótima opção. Seja muito bem-vindo ao canal Plim Life. Aqui você vai ter dicas, informações e os melhores conteúdos. E não esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar assim o sininho de notificações. E caso queira nos presentear, seja membro. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. A Barra da Tijuca, frequentemente chamada apenas Barra, é um dos bairros mais modernos e dinâmicos do Rio de Janeiro, localizada na zona oeste da cidade. A Barra é conhecida com suas praias extensas, Shoppers luxuosos E uma vida noturna, vibrante. Este bairro é famoso por seus condomínios luxuosos, que oferecem segurança e ampla área de lazer e uma infraestrutura completa. Além disso, a Barra da Tijuca possui shoppings famosos, como Barra Shopping, Restaurantes renomados, escola de alto nível E diversas opções de entretenimento. A valorização imobiliária da região também é um fator atrativo para quem busca investir em imóveis de alto padrão. Barra da Tijuca Barra da Tijuca É um dos bairros mais ricos da cidade do Rio de Janeiro É um verdadeiro cartão postal da cidade maravilhosa Lebron Ipanema Copacabana E a Barra da Tijuca São exemplos de localidade que oferecem imóveis de alto padrão, estilo de vida luxuoso e uma infraestrutura bem completa Uma vida luxuosa e apartamentos de alto padrão com uma infraestrutura completa, seja ela no condomínio ou em seu entorno, são principais características desses bairros. Os valores que eles agregam são pontuados exatamente nesses fatores. História e desenvolvimento da Barra da Tijuca Originalmente, a Barra era uma área de dunas alagadiços, frequentadas apenas por pescadores. Foi somente na segunda metade do século XX que a região começou o seu desenvolvimento, especialmente após a construção da Avenida das Américas. Hoje, a Barra da Tijuca é um importante centro financeiro, gastronômico e de entretenimento no Rio de Janeiro. Atrações e lazer A Barra da Tijuca é famosa por suas praias, que se estende por cerca de 14,4 quilômetros. A Praia da Barra é mais conhecida, atraindo tanto moradores locais quanto turistas. Além das praias, a região oferece diversas opções de lazer, como o Bosque da Barra, um parque com cerca de 50 hectares e área verde, ideal para caminhadas e piqueniques. Qualidade de Vida A Barra da Tijuca é frequentemente destacada por sua alta qualidade de vida. O Instituto Pereira Passos avaliou a Barra da Tijuca como o bairro com o melhor índice de desenvolvimento humano e qualidade de vida no Rio de Janeiro. A infraestrutura moderna e a presença de diversos serviços e comodidades contribuem para suas avaliações positivas. Realmente, a Barra da Tijuca é show de bola. Eventos e Cultura A Barra também foi um dos principais locais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, o que levou a um rápido crescimento em obras de infraestrutura e melhorias na região. Além disso, a Barra é um polo cultural, com teatros, cinemas e centros de convenções que recebem eventos de grande porte, pessoal. Vai vir na cidade maravilhosa? Não esqueça de fazer uma visita na Barra da Tijuca. Em quarto lugar, Copacabana. Copacabana é um dos bairros mais ricos e icônicos do Rio de Janeiro. Famoso por sua praia mundialmente conhecida, a Praia de Copacabana, que atrai turistas de todo o mundo. Além disso, o bairro oferece uma infraestrutura completa, com hotéis de luxo, restaurantes renomados e uma vida noturna vibrante, tornando-se um dos locais mais desejados para viver na cidade do Rio de Janeiro. O valor do metro quadrado em Copacabana está entre R$ 10.868,00 e R$ 11.816,00. Este valor reflete a popularidade e a infraestrutura do bairro, que continua sendo um dos mais icônicos e procurado do Rio de Janeiro, e seu réveillon realmente espetacular. Copacabana, o coração vibrante do Rio de Janeiro. Copacabana é uma das praias mais icônicas do mundo. É um verdadeiro símbolo do Rio de Janeiro. Conhecida por sua extensa faixa de areia branca e pelo famoso calçadão com ondas em preto e branco. Copacabana atrai turistas de todas as partes do globo. Passeios e atrações. Um passeio pela orla de Copacabana é uma experiência inesquecível. Durante o dia, a praia é um ponto de encontro para os banhistas, vendedores ambulantes e artistas de rua. À noite, a atmosfera se transforma com a iluminação dos quiosques, a brisa do mar, criando um ambiente perfeito para uma caminhada bem relaxante, pessoal. Agora vamos ter algumas dicas úteis. Para quem planeja visitar Copacabana, algumas dicas são essenciais. É recomendável chegar cedo para garantir um bom lugar na praia e ali na areia. É espetacular, né, pessoal? E aproveitar o máximo do seu dia. Existem várias opções de alimentação ao longo da orla, desde quiosques simples até restaurantes sofisticados. Além disso, é sempre bom estar atento aos pertences pessoais, pessoal. Porque a violência carioca não está de brincadeira. E evitar áreas muito isoladas, especialmente à noite. Se liga! Temos que entender que Copacabana é mais do que uma praia. É uma experiência completa que combina beleza natural, cultura rica e uma atmosfera acolhedora. seja para um passeio tranquilo, ao entardecer ou para participar de um dos muitos eventos que ocorrem ao longo do ano. Copacabana é um destino imperdível no Rio de Janeiro. Cultura e eventos Copacabana não é apenas uma praia. É um centro cultural vibrante. A região é um palco de diversos eventos ao longo do ano, incluindo shows nacionais e internacionais. O Réveillon de Copacabana é especialmente famoso, atraindo milhões de pessoas para assistir o espetáculo de queima de fogos à beira-mar. Realmente muito interessante e bastante bonito. Agora vamos assistir um pouquinho do Réveillon de Copacabana. Vale a pena. Vale a pena. Fala pessoal. E aí, tudo bom? Tranquilo? Ó, hoje vou te dar uma dica especial para o Réveillon de Copacabana. É pessoal, o Réveillon de Copacabana é uma festa tradicional e bem famosa aqui no estado do Rio de Janeiro. E o bairro do Copacabana é o mais animado aqui dos cariocas. E atras turistas o ano inteiro, tanto moradores da cidade como os turistas. Recomendo quando você chegar em Copacabana também visitar o Forte de Copacabana. Tem um museu militar lá? Show de bola. Vale a pena visitar, pessoal. Também, além de curtir a praia, não esqueça também de você curtir todo o bairro de Copacabana. Tem café, lanchonete. Durante a noite é bastante movimentado, pessoal. Vale a pena você conhecer o bairro de Copacabana. É isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Show de bola Copacabana, né? Se você quer vir aí para o Réveillon, não perca esse momento. Agora chegou a sua vez. Agora chegou a sua hora. Desde já agradeço você que ficou até o final. E aí deixa seu like, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, meu amigo. Ajuda esse canal aí a crescer cada dia mais. Eu posso, você pode e juntos podemos mais. Pre-line! 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 E em terceiro lugar, a Gávea. A Gávea é um dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro, destacando-se por sua localização privilegiada. Oferecendo assim, pessoal, vistas deslumbrantes e fácil acesso em diversas regiões da cidade. Atualmente, o valor médio do metro quadrado do bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, é aproximadamente R$ 18.511. Este valor coloca a Gávea entre os bairros mais ricos e caros da cidade. Gávea, com alta qualidade de vida. A Gávea é um dos bairros mais seguros, segundo o IDH. Agora, se você está em busca de cidades ou bairros tranquilos para visitar, morar e viver tranquilamente, com uma boa infraestrutura e um alto índice de desenvolvimento humano, o IDH, na capital carioca, aqui está uma ótima opção. Sejam muito bem-vindos ao canal Prim Life. Aqui você vai ter dicas, informações e os melhores conteúdos. E não esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificações. E caso queiram nos presentear, seja membro. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Gávea, um refúgio de luxo na cidade maravilhosa. Na ensolarada zona sul do Rio de Janeiro, um bairro se destaca como oásis da elegância e qualidade de vida. A Gávea, com suas mansões majestosas, áreas verdes exuberantes e uma atmosfera que combina sofisticação com qualidade de vida. A Gávea é um lugar onde o luxo se encontra com a natureza. Neste vídeo, exploraremos os encantos desse bairro exclusivo e revelaremos o porquê ele é considerado um dos bairros mais seguros e desejados da cidade. Bem-vindo à Gávea. A história da Gávea remonta ao século XVI, quando os portugueses começaram a explorar e colonizar a região. Habitada originalmente pelos índios Tupinabás, a área era chamada de Guaíba, que significa Morro Redondo. Com o tempo, a Gávea atraiu a elite carioca e se tornou um dos bairros de residência para as famílias mais influentes do estado. Mansões com projetos arquitetônicos, requintados e jardins deslumbrantes foram construídas, consolidando a reputação da Gávea como um dos principais bairros do nobre do Rio de Janeiro. A Gávea oferece uma infraestrutura completa, incluindo instituições de ensino, hospitais e entretenimento cultural. No Alto Gávea, desfrute de áreas verdes, como o magnífico Parque da Cidade e a Reserva Florestal da Floresta da Tijuca. Agora, já no Baixo Gávea, a vida do bairro pulsa como um comércio vibrante e restaurante que serve o melhor da culinária carioca. Vale a pena você vir nesse bairro da Gávea, pessoal, e desfrutar da melhor culinária do Rio de Janeiro. A Gávea oferece uma variedade de atrações que encantam os moradores e visitantes. E é por isso que eu vou te dar 5 dicas especiais para em life, para que você venha curtir o bairro Gávea, um dos melhores bairros da zona sul carioca. Dica número 5, Parque da Cidade. Um magnífico parque com trilhas, áreas verdes e vista panorâmica da cidade. É um ótimo lugar para caminhadas e contemplação. Dica número 4, Jockey Clube Brasileiro. Um dos mais tradicionais clubes de hipismo do Brasil, localizado na Gávea. Além das corridas de cavalos, o clube também abriga eventos sociais e culturais. Dica número 3, Planetário da Gávea. Um espaço dedicado a astronomia, concessões de planetário e exposições interativas. Ideal para quem se interessa pelo universo. Dica número 2, Baixo Gávea. Essa área é conhecida por sua vida noturna animada, com bares, restaurantes e cafés. É um ponto de encontro para jovens e artistas. Dica número 1, Mirante do Pasmado. Embora não esteja exatamente na Gávea, o Mirante do Pasmado oferece uma vista deslumbrante da Zona Sul Carioca e da Bahia Guanabara. Fica bem próximo e vale a pena visitar, pessoal. A Gávea tem uma qualidade de vida inagualável, com uma variedade de opções de moradia, desde casas espaçosas e apartamentos luxuosos e coberturas requintadas. A Gávea ostenta o maior índice de desenvolvimento humano, o IDH, entre os 126 grupos de bairros da cidade do Rio de Janeiro. A presença de segurança privada nas ruas e a proximidade com unidades policiais contribuem para a sensação de segurança dos moradores e visitantes. A Gávea é um dos bairros nobres da Zona Sul Carioca do Rio de Janeiro. É um verdadeiro refúgio de luxo, com suas majestosas mansões, áreas verdes, deslumbrantes e atmosfera sofisticada. A Gávea combina a elegância com tranquilidade. Além disso, vale ressaltar que a Gávea oferece infraestrutura completa, incluindo instituições de ensino e hospitais. E se você busca uma qualidade de vida inigualável, este é o lugar. Não se esqueça de dar aquela moral, pessoal, deixando o seu like, fazendo a sua inscrição e ativando assim o sininho de notificações para mais dicas incríveis do canal Prim Life. E caso queira nos presentear, seja membro. Em segundo lugar, Ipanema. Ipanema, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, é um dos bairros mais ricos e icônicos da cidade, conhecida pelas suas praias deslumbrantes e atmosfera sofisticada. Com um metro quadrado que pode ultrapassar de R$ 19 mil, Ipanema atrai moradores e visitantes de todo o mundo devido a sua localização privilegiada. proximidade com o mar e uma vasta gama de serviços estabelecidos de alto padrão, incluindo loja de grife, restaurantes sofisticados e a vida noturna realmente espetacular. Ipanema, um dos bairros mais seguros da cidade do Rio de Janeiro, segundo o IDH. Ipanema é um bairro conhecido por sua segurança e qualidade de vida. Ipanema é conhecida por ter sido internizada na música Garota de Ipanema. Essa canção, composta por Vinícius de Moraes e Tom Jubim, celebra a beleza e o charme das mulheres que frequentavam a praia desse bairro. A própria Garota de Ipanema inspirou a criação da música e se tornou íncone cultural. Agora, se você está em busca de bairros tranquilos para visitar, morar e viver tranquilamente com uma infraestrutura de alto índice de desenvolvimento humano e IDH na capital do Rio de Janeiro, aqui está uma ótima opção. Seja muito bem-vindo ao canal Prim Life. Aqui você vai ter dicas, informações e os melhores conteúdos. E não esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar assim o sininho de notificações. Caso queira nos presentear, seja membro. Ipanema, o refúgio seguro no coração do Rio de Janeiro. Se você busca um lugar que combina com luxo, charme e segurança, Ipanema é a escolha perfeita. Localizada na zona sul do Rio de Janeiro e também tem uma lagoa show de bola, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Esse bairro carioca oferece uma experiência única. Vamos explorar os encantos? De Ipanema. Segurança inabalável. Ipanema é conhecida por sua infraestrutura de segurança robusta. Rua bem iluminadas, policiamento constante e posto de polícia militar. E guarda municipal garante a tranquilidade aos moradores e visitantes. Praia e estilo de vida. As praias de Ipanema são icônicas. O calçadão movimentado, o pôr do sol deslumbrante e o mar convidativo atrai pessoas de todas as idades. O estilo de vida, descontraído e sofisticado, é a marca registrada desse bairro. Gastronomia e cultura. Restaurantes, bistrôs e café charmosos estão por toda parte. Experimente a culinária local e aproveite a vida noturna animada de Ipanema. O Teatro de Ipanema e a Casa de Cultura Laura Alvim oferecem eventos culturais imperdíveis, pessoal. Vai vir no Rio de Janeiro? Não esqueça de dar uma passada no bairro de Ipanema. Show de bola. Desde já, já merece esse like. Ative o sininho de notificações e faça sua inscrição. E caso queira nos presentear, seja membro. Mas vamos continuar. A natureza e o lazer. A Lagoa Rodrigo de Freita é um cenário deslumbrante para caminhadas, corridas e passeios de bicicleta. O Parque Garota de Ipanema é um dos oásis verdes no coração da cidade. Agora vou te dar uma dica especial para o InLife. Se você está planejando visitar Ipanema, não deixe de explorar a Feira Ipie de Ipanema, que acontece aos domingos. Artesanato, música e boa comida que espero por você. Ipanema é mais do que um bairro. É um estilo de vida. Seja para visitar, morar e viver tranquilamente. Essa joia carioca oferece segurança, beleza e experiências inesquecíveis. Ipanema, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, é um refúgio de luxo e charme. Suas ruas bem iluminadas, praia icônica e estilo de vida sofisticado, atrai moradores e visitantes. Com uma gastronomia vibrante, cultura rica e cenários deslumbrantes como a Lagoa dos Rodrigo de Freitas. Vale a pena você visitar essa lagoa, pessoal. Ipanema é mais do que um bairro. É um estilo de vida sensacional. E em primeiro lugar, pessoal, Lebron. O Lebron é localizado na zona sul do Rio de Janeiro, considerado o bairro mais caro do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Com metro quadrado chegando a 23 mil reais, conhecida por sua infraestrutura sofisticada, Lebron oferece uma variedade de serviços de alto padrão, incluindo restaurantes enomados, loja de grife e uma vida noturna realmente vibrante, pessoal. Suas praias paradisíacas e a localização privilegiada entre o Oceano Atlante e a Lagoa Rodrigo de Freita, tornando-se um bairro mais caro do Rio de Janeiro e mais desejado para visitar, morar e viver tranquilamente. Lebron, um dos bairros mais seguros da cidade do Rio de Janeiro, segundo o IDH. Bem-vindos ao canal Prim Life. Se você é apaixonado por viagem, aventura e descoberta, está no lugar certo. Aqui desvendaremos destinos mais incríveis, compartilharemos dicas exclusivas e exploraremos o mundo juntos. Prepare-se para se emocionar, desafiar seus limites e se inspirar em cada vídeo. Lembre-se de curtir e fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificações. São passaportes para uma jornada inesquecível. Agora, se você está em busca de cidades tranquilas para visitar, morar e viver tranquilamente, com uma boa infraestrutura e alto índice de desenvolvimento humano, o IDH, na capital do Rio de Janeiro, aqui está uma ótima opção. Lebron. O Lebron é um dos bairros mais elegantes da zona sul-carioca. Suas praias deslumbrantes, restaurantes sofisticados e atmosfera tranquila atraem tanto turistas quanto moradores locais. A Praia do Lebron é uma extensão da famosa Praia de Ipanema. Vou deixar no final deste vídeo o bairro mais seguro da cidade do Rio de Janeiro, Ipanema. Realmente é um encanto. Lebron é frequentada por famílias e oferece águas tranquilas e um ambiente familiar. Além disso, o pôr do sol é inesquecível. Visto do mirante do Lebron, é espetacular. Em resumo, pessoal, o Lebron é o lugar onde o luxo se encontra com a natureza, proporcionando uma experiência única no estado do Rio de Janeiro, da capital e na zona sul. Se você está pensando no visitar o Lebron, aproveite cada momento e mergulhe na atmosfera carioca. Agora eu vou te dar cinco dicas e curiosidades do bairro Lebron. A primeira dica é espetacular, pessoal, que você não pode perder o pôr do sol da vista do mirante do Lebron. Realmente é espetacular, incrível essa vista. Vai vir no Rio de Janeiro? Não esqueça de passar no Lebron e passar ali também, dar uma visitada ali no mirante do Lebron. Realmente o pôr do sol é espetacular. Uma dica para em life. A segunda dica também fica localizada no mirante do Lebron, localizada ali no extrema direita da praia. O mirante oferece vista panorâmica na praia do Lebron. Ipanema Voador É um ótimo lugar, pessoal, para que você venha tirar lindas fotos e apreciar a paisagem. Realmente é um espetáculo. A terceira dica que você não pode deixar de ir também, pessoal, é o Parque do Penhasco dos Dois Irmãos. Próximo ao mirante, esse parque natural proporciona tranquilidade e belas trilhas. A vista do Morro dos Irmãos é de tirar o fôlego. Realmente espetacular. E a quarta dica, pessoal, é a gastronomia, restaurante e bares. O Lebron oferece uma variedade de opções gastronômicas, desde restaurante sofisticado até bares descontraídos. Experimente em culinária local e aproveite a vida noturna no Lebron. Realmente é espetacular. O Lebron é o bairro mais charmoso do Rio de Janeiro e também tem um paraíso para os amantes de boa comida. Suas ruas abrigam uma seleção impressionante de restaurante, desde tradicionais sabores brasileiros até opções internacionais. Aqui estão algumas das melhores escolhas para satisfazer o seu paladar. Agora, se você está no Lebron, não deixa de passar no famoso Zucca, localizado na movimentada Rua Dias Ferreira. O Zucca atrai multidão de pessoas, tanto para o almoço quanto para o jantar. Com prato com risoto de camarão e o atu cru, com subete de limão, sensacional. Este restaurante é uma experiência gastronômica incrível, imperdível, pessoal. Não deixa de ir no Zucca. Realmente você vai ter uma ótima experiência. E a quinta dica, não deixa de dar um passeio nas ruas do Lebron. Realmente é um cenário das novelas, pessoal. O bairro já serviu de cenário para muitas novelas do autor Manuel Carlos. Se você é um fã de suas obras, vai adorar explorar os lugares que aparecem na telinha da TV. Em meio à agitação da cidade maravilhosa, o Lebron se destaca como os oásis da elegância e charme. Suas praias douradas, restaurantes sofisticados e vistas panorâmicas cativam tanto os visitantes quanto os moradores locais. O pôr do sol no mirante do Lebron é um espetáculo imperdível que você não pode deixar de visitar. O Parque do Penhasco dos Irmãos oferece trilhas e uma vista deslumbrante do Morro dos Irmãos. Vai vir no Rio de Janeiro? Não esqueça de dar uma passada no bairro Lebron, conhecer a sua praia e conhecer todo o território ali no Lebron. Passear ali pelas ruas realmente é sensacional. Se você está em busca de um refúgio onde a beleza natural se encontra como estilo de vida, sofisticado, são, o Lebron é o lugar perfeito para você explorar. E não esqueça aí de dar aquela moral, né pessoal? Deixando assim o seu like, fazendo assim a sua inscrição no canal e ativar o sininho de notificações. Caso queira nos presentear, seja membro para receber mais dicas incríveis do canal Plim Life. Um abraço e até a próxima. Eu posso, você pode e juntos podemos mais. Plim Life. Plim Life. Plim Life. I got you on my mind, you are stuck in my head, and I don't know why. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, when you're everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires. I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never love you. Call me whenever you miss someone, babe. Eu posso, você pode e juntos podemos mais. Plim Life. Bye, 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 bye.